Depois da análise de Sonic Frontiers aqui no canal, eu meio que fiquei com um pé atrás sobre o futuro da franquia Porque aquele jogo acertava em muita coisa, mas também errava em muita coisa Me deixando preocupado se no futuro eles iam pegar as coisas que estavam erradas e expandir elas ao invés do contrário E aí a gente teve o anúncio de um remaster de Sonic Generations com uma porção jogável do Shadow E quando eu vi isso, a primeira coisa que eu pensei é que isso daqui seria só uma forma de tirar dinheiro de trouxa Relançamos Generations exatamente da mesma forma que tava e colocando nele meio que uma DLCzinha do Shadow ali que não tem nada demais Tipo aquela DLC do Shadow no Sonic Forces Só que meus amigos, eu felizmente tava bem enganado Quer dizer, não sobre a porção do Sonic Generations, mas sim sobre a porção do Shadow Generations Porque isso daqui não é só uma DLCzinha sem nenhum empenho colocado Isso meus amigos, é praticamente um mini jogo novo da franquia E acredite, tem bastante coisa que a gente tem que falar sobre isso aqui Então se prepare, sente confortavelmente, pegue um lanche e vamos analisar Shadow Generations E saber se esse jogo é um passo na direção certa pro futuro da franquia Ou se ele acabou sendo mais uma experiência mediana atual de Sonic Mas antes da gente começar, os meus mais sinceros agradecimentos a todos os membros do canal Incluindo Dante Zin, Gabriel HP10, Guilherme Targa, XababSV, Ice, Nimos Library, Sr. JC, Sala do Tiger, Leonardo Pereira, Patrick JS Lima e Igor Miguel Rumo Paraíso E se também quiser se tornar membro, clica no botãozinho que tá aí embaixo ao lado do de inscrição E dá uma olhada nos diversos benefícios Eu sou o Eric, aquele que irá se tornar o melhor youtuber de todos E sejam muito bem-vindos a mais um Specs Review Shadow Generations foi como de costume desenvolvido pela Sonic Team e publicado pela SEGA Tendo seu lançamento oficial no dia 25 de outubro de 2024 Só que ele tem a versão digital Deluxe Edition que faz você ter acesso antecipado de 3 dias Então tecnicamente o jogo saiu no dia 22 E ele foi lançado pra Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch e claro, também pra PC E eu já quero aproveitar pra falar aqui do remaster de Sonic Generations no começo Porque esse definitivamente não é um vídeo focado nisso E pra ser bem sincero, não tem muito de remaster nisso aqui não O jogo praticamente ainda é o mesmo com pouquíssimas adições E as únicas modificações notáveis que ele possui São no seu roteiro, que teve muita coisa modificada Principalmente a personalidade da M Que agora não é mais como era antigamente Então se você já tem o Sonic Generations, não tá perdendo nada do remaster É praticamente o mesmo jogo Você não vai querer jogar o mesmo jogo de novo só porque o Sonic Clássico agora tem uns espinhos diferentes na cabeça Ou o Drop Dash Mas enfim, o foco aqui é o Shadow Generations E a história do Shadow ocorre simultaneamente com a do Sonic lá do Sonic Generations E tudo começa quando a Gunn detectou alguma anomalia biológica lá na Colônia Ark E mandou o Shadow pra investigar E aí é descoberto que o Black Doom ainda tá vivo E ele se aproveita da anomalia temporal gerada pelo Time Eater Pra fazer um monte de coisa maligna e reviver seu exército Colocando o Shadow preso naquele mesmo mundo branco que o Sonic tava E tentando dominá-lo com seus poderes pra que ele se junte ao seu exército Uma história simples, mas até que interessante de acompanhar Porque é uma história que fala muito sobre a origem do Shadow E principalmente seu lado moral Entrando em tópicos sobre ele ser uma arma destrutiva E não poder deixar sua raiva tomar conta pra ele se tornar um monstro Inclusive com os personagens mais importantes do seu passado aparecendo aqui devido a anomalia temporal Que são a Maria e o Gerard Robotnik Que a gente não vê com modelos 3D há tipo muito tempo Só que claro, todo jogo do Sonic tem que ter alguns furinhos de roteiro Como a Maria dizendo que foi ela que deu o nome de Shadow pro Shadow Sendo que esse já era o nome do projeto que a própria Gunn tinha adotado muito antes desse Shadow aqui sequer existir Papo de quando eles estavam fazendo o BioLizard como forma de vida suprema ainda Mas fica bonitinho ela ter dado esse nome pra ele E também nem adianta mais procurar sentido nas histórias de Sonic Então a gente só segue o baile E a primeira observação que quero fazer aqui é sobre os gráficos desse jogo E Shadow Generations é um jogo bonito Porque primeiro que esse jogo é estiloso Jogos do Sonic tem que ter estilo Eles tem que ser algo radical e maneiro Não importa o quão cafona isso seja E que bom que pelo menos pro Shadow eles lembraram disso E lembraram muito bem Porque todo menu desse jogo é todo edge descolado E o próprio Shadow, o próprio Shadow aqui é a coisa mais descolada de maneira do universo Toda animação dele, toda pose, tudo é extremamente exagerado pra ser descolado Quando ele cai de uma cachoeira ele cai de cabeça pra baixo Qualquer movimentação que ele faz ele tem que fazer alguma pose maneira E ele não dá homing attack normal nos inimigos Ele teleporta e bate neles Eles foram com tudo pra deixar o Shadow o mais edge chamativo possível E eu amei isso Principalmente em questão das cutscenes Porque Meu chapéu Essas são as melhores cutscenes em game que eu já vi num jogo do Sonic O jeito que eles se mexem As expressões realmente parecem um orçamento de filme isso daqui E claro, é também dessas cutscenes que vem todas as poses épicas Que o Shadow fica fazendo o tempo todo Mas sério, as cutscenes da franquia estão cada vez mais próximas De ficarem iguais aquelas cutscenes pré-renderizadas Que a gente tinha no Unleashed, por exemplo E isso é algo incrível Eu nunca vi esses personagens tão bem animados assim Ainda bem que aumentaram a qualidade das cutscenes em comparação com Frontiers Tipo, é noite e dia a comparação E não, isso não foi uma piada pelo fato de ser o Sonic o Shadow Mas não só isso, como também os mapas estão bem bonitinhos aqui no jogo Eles não são nada muito especial Até porque tem muita coisa poligonal e com textura de baixa resolução no jogo Mas eu imagino que deva ser porque esse jogo também tem que sair pra suíte, né? Mas tirando isso, o jogo tá bem agradável As fases estão com paletas de cores mais vivas do que nunca E o jogo não parece vazio Ele não é um Frontiers da vida, visualmente Até quando você tá no espaço branco Aquilo é um cenário vivo É um ambiente criativo que você tá Não é só um cenário realista genérico Até a fase do Frontiers que tá aqui no jogo Que é um cenário realista genérico Tá muito mais criativo agora Realçando todas as paletas de cores diferentes que aquele ambiente pode ter Então assim, eu não tenho quase nenhuma reclamação dos gráficos Eles não são a coisa mais perfeita do mundo Eu ainda acho que algumas composições de cenário do Unleashed são melhores Mas isso aqui tá ótimo Qualquer reclamação vai ser só frescura mesmo E as músicas são igualmente estilosas Esse jogo aqui vai longe com muito rock E misturando algumas coisas eletrônicas junto Tendo melodias que você só escutaria num jogo do Shadow mesmo O jogo mete uns rock pesadão do nada Aí bota umas eletrônicas dubstep muito louca Mas tudo combina com o que tá acontecendo Porque esse jogo tem uma noção muito clara De qual é o seu estilo de arte E quando a direção de arte é clara pros desenvolvedores Ela também fica clara pra nós jogadores Então esse jogo não tem consistências artísticas Nem no quesito visual E nem no quesito sonoro A gente só tá ganhando, cara E claro, a gente tem bastante Crush 40 aqui no jogo Que pra quem não sabe É a banda que faz praticamente toda a música de rock vocal de Sonic Música tema do Sonic Adventure 2 Do próprio jogo do Shadow Até mesmo do Sonic and the Black Knight Então fizeram todas as escolhas certas Música Mas como é que tá a gameplay de Shadow Generations? Pra esse jogo aqui Pegaram como base a gameplay do Sonic Frontiers Só que fizeram várias modificações Claro, primeiro a gente tem o básico Que tá praticamente intocado Você tem o Stomp, pode deslizar Tem o Pulo Duplo, tem o Boost E dá Homing Attack em certos objetos Tendo até o Strafe, mas sem Drift aqui Só que aí você tem as suas modificações Como por exemplo o fato de que o Homing Attack do Shadow Nos inimigos é diferente Como eu mencionei nos gráficos Aqui ele se teleporta pros inimigos E isso não é só um elemento visual não Isso realmente é usado na gameplay Porque tem vários momentos em que você tem que atravessar paredes Pra atacar eles Quando tiver uma grade com um inimigo atrás Pode ter certeza que o jogo quer que você vá lá Atacar ele pra atravessar aquele obstáculo Sendo uma edição boa pra gameplay Isso dá um pouquinho mais de profundidade pro Homing Attack Então é uma edição bem-vinda Só que o Shadow nesse jogo tem Muitas habilidades a mais E primeiro tem a habilidade padrão que você inicia Que é o Chaos Control Controle do Caos O que isso faz é parar o tempo basicamente Então tem muitos elementos em que você vai precisar utilizar isso no level design Como quando tem muitos projéteis rápidos vindo na sua direção Quando quer formar um caminho com vários projéteis que vão passando Ou quando você quer andar por esses trilhos Que requerem que você esteja com o tempo parado Eu não entendi muito bem o sentido disso Mas é maneiro Mas aí conforme você joga O Shadow vai desbloqueando novos poderes Como atirar projéteis em vários inimigos ao mesmo tempo Bem similar ao sistema de mira do Gama lá do Sonic Adventure 1 Só que aqui o projétil é mais utilizado pra puzzles Porque os inimigos só vão ficar atordoados quando você usar neles A habilidade de surfar na água De surfar em gosma Com você podendo se balançar pelas gosma Tipo o Venom De espancar o inimigo Jogar ele pra cima E arremessar ele igual boliche Pra se teleportar até onde ele tá depois Isso é muito específico Mas é muito maneiro E também não podemos esquecer Das asas E as asas são basicamente O Super Shadow desse jogo Porque você junta 50 anéis Se transforma nessa forma com asas E aí quando você usa o boost no ar Você pode ficar planando pra frente E sinceramente Eu espero que o Super Sonic funcione assim Daqui pra frente Em todo o jogo da franquia Porque é muito maneiro Ficar planando com as asas pelas fases Dá pra cortar caminho Encontrar caminhos alternativos É muito da hora E realmente uma função de voo Interessante pros personagens Que pode ser explorada pelo level design Como a gente vê nesse jogo aqui Mas juntando todas essas coisas A gameplay do jogo Tá ótima A movimentação e física Estão bem similares As do Cyberspace Do Sonic Frontiers Só que bem menos desengonçadas E mais aproveitadas pelo level design E os poderes novos do Shadow Não fazem a gameplay ser bagunçada Muito pelo contrário Eles são implementados De forma super natural E dinâmica Na sua gameplay Mesmo quando você tem que usar eles De forma situacional Eles não parecem situacionais É como se todos os elementos Da gameplay Fossem se encaixando perfeitamente Criando uma harmonia Que deixa a jogabilidade Dinâmica E confortável E sério Isso é incrível Pra um jogo do Sonic Porque sempre tentam colocar Alguma mecânica na gameplay Que não combina com o resto Só que nesse caso aqui Tudo combina perfeitamente Atirar os projéteis É mais dinâmico Do que você pensa É super divertido Ficar andando pelas paredes Com a forma de gosma E a habilidade de voar Não estraga o level design Na verdade Só melhora a sua experiência Então eu arrisco dizer Que a gameplay desse jogo Tá praticamente perfeita Claro A questão da gameplay Já tava boa No Sonic Frontiers Só que a gente já viu A Sonic Team piorando Coisas que eram boas Muitas vezes E nesse caso Eles pegaram algo bom E deixaram melhor ainda Então podem comemorar A gente ganhou Mas aí vem a maior preocupação De toda pessoa do mundo Como é o level design Porque a gente sabe muito bem Que jogos do Sonic Dependem muito do level design Pra gameplay ser bem aproveitada Então vamos por partes Primeiro você tem o Hub World Desse jogo Que é um mundo branco Onde você pode escolher as fases Assim como era no Sonic Generations Só que diferente daquele caso Aqui isso é um mundo Totalmente 3D Com várias seções de plataforma Pra você explorar É tipo um mapinha do Sonic Frontiers Só que minúsculo Mas isso não é algo ruim Na verdade Porque uma coisa que eu reclamei Bastante do Sonic Frontiers É que aquele jogo Tentava ter mapas super abertos Só que todas as seções de plataforma Que você encontrava Eram lineares Basicamente coisas automatizadas Que o jogo colocava lá E aqui não é tão diferente disso Só que sem coisa automática Só que num espaço mais fechado Isso combina Isso aqui não tenta ser um mundo aberto Que te dá liberdade E sim o Hub Road Uma areazinha que te leva De uma fase pra outra Então nesse contexto Faz sentido ter um monte de seções Desconexas do resto Porque realmente Elas exercem essa função É o Hub Road Que te leva de uma fase pra outra E tem alguns desafiozinhos De plataforma Pra você ir fazendo Inclusive o jogo também tem Umas missõezinhas de Hub Road Que você pode fazer Pra ir brincando E vários coletáveis Pra pegar por aí Que consistem em músicas Concept charts E até mesmo páginas Do diário do Gerard Robotnik Revelando um pouco mais Da lore do Shadow Então ó Começamos bem Agora vamos pras fases Porque eu tô com medo O Shadow Generations Tem apenas Seis fases E isso Vai acabar sendo perceptível Porque o jogo É curto pra caramba Você pode zerar isso daqui Em menos de três horas Se você se empenhar Porque eu jogando relaxado Morrendo várias vezes E indo lento pra caramba Zerei ele em três horas e cinco minutos Então comparado com Sonic Forces Isso aqui é um jogo inteiro Porque aquele jogo lá também Era muito curto Mas esse jogo aqui Realmente tinha potencial Pra ter mais fases do que isso Seis fases não vai te dar a sensação De que isso aqui É um jogo sozinho inteiro E é por isso que ele tá junto Com Sonic Generations né Mas enfim Essas seis fases Que a gente tem no jogo São Muito 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 Boas Essas são Umas das Se não As melhores fases de boost Que a gente já teve Na franquia Sonic Inteira Eu sei que eu já falei Muito bem Das fases de boost Do Unlist Mas essas aqui Batem de frente com aquela São praticamente no mesmo nível Mesmo que elas sigam Uma filosofia Completamente diferente Mas vamos por parte As fases de boost Aqui não são tão lineares Quanto elas eram No Colors Ou no próprio Unlist Mas sim Seguem um padrão similar As da Cyberspace Do Sonic Frontiers Com as fases sendo Um pouquinho mais abertas E tendo vários caminhos Alternativos Para você explorar E atalhos Para pegar Só que tudo Que elas tinham De ruim No Frontiers Foi completamente Corrigido Nesse jogo aqui Porque no Frontiers Elas eram fases decentes Só que elas não tinham Personalidade nenhuma Elas não tinham Quase nenhuma ideia original Usavam os mesmos Visuais reciclados Tinha um monte De plataforma voadora Sem contexto nenhum E no fim Não eram tão dinâmicas Mas o Shadow Generations Arrumou tudo isso Agora as fases São cheias De mecânicas originais E dinâmicas Para você explorar São abertas E com muitos caminhos Para explorar Que não vão atrapalhar Sua gameplay Ela sempre tem Alguma coisa interessante Acontecendo Como o Quick Time Event Só que sem atrapalhar O ritmo Da sua jogabilidade E é isso As fases São muito boas Cara Cada fase Cada fase tem um tema Definido E vai conseguir Te surpreender Com suas mecânicas Com muitas fases Mudando de tema No meio delas Por causa do Black Doom Que vai aparecendo E fazendo um monte De coisa maluca No seu jogo A Rail Canyon Consegue ter várias Mecânicas de trilho Sem senjo ativa A Colônia Arr Que é cheia De caminhos alternativos Que você pode alcançar A Kingdom Valley Utiliza diversos poderes Que o Shadow Pode adquirir Até mesmo depois De ter passado Por aquela fase Dando um fator replay Caso você volte Para as fases anteriores E cara Até a fase do Forces E do Frontiers São muito mais criativas Agora A do Forces Você entra em confronto Direto contra aqueles Robosões gigantes Que estão destruindo a cidade Você pode até Entrar no esgoto Tendo toda uma Seção subterrânea No bagulho E a do Frontiers Conseguiu utilizar Todos os elementos Positivos Que aquele mapa tinha Conseguindo acentuar bem O pouquinho de personalidade Que o Frontiers tinha E elas nem são curtas Cada uma delas Dura em torno De 4 minutos Só que claro Se tratando do Sonic Generations A gente tem Dois atos Em cada fase E aqui o segundo ato É inteiramente Em 2D Então ao invés De terem colocado Seções 2D Na fase 3D Separaram de forma direta Uma fase 3D E uma fase 2D E você não faz ideia Do quão incrível isso é Porque não vai ter Uma quebra de expectativa Aqui Você vai na fase 2D Esperando uma fase 2D E até as fases 2D Aqui são muito boas Elas são super frenéticas E explorando elementos Que as fases em 3D Não exploraram Sinceramente Me lembrando bastante Os jogos de Sonic Rush E não fases lentas Com level design quadrado Como era lá no Colors Ou até mesmo As sessões 2D Do Forces Não Eu arrisco dizer Que as fases 2D Aqui são tão boas Quanto as 3D E sim Elas também possuem Caminhos alternativos Que você pode acessar Eu tô dizendo Cara A Sonic Team Cozinhou Pra fazer essas fases Eu não sei Eu não sei o que aconteceu Mas eles fizeram Eles fizeram Fases praticamente Perfeitas Não vai ter Eric Reclamando de Ai tal fase Tem isso Não Elas são muito boas E além das fases De dois atos Também temos Os desafios Que são bem similares Aos desafios Que a gente tinha No Generations normal Aqueles que você fazia Pra pegar chaves Pra desbloquear os bosses E lá tinha desafio De correr contra uma cópia sua Ou desafio De algum amigo do Sonic Ajudando ele E aqui Eles são similares Só que eles não fogem Tanto da premissa normal De gameplay Como os desafios Dos Sonic Generations Normal fugiam Aqui ainda são Fases de alta velocidade Sem nenhuma mecânica Muito específica envolvida A maioria deles é sobre Derrotar uma certa Quantidade de inimigos Evitar obstáculos Passar por aquelas Argolas laranjas Pegar anéis Só que o interessante É que você não faz isso No level design normal Cada desafio Tem um level design Modificado especialmente Pra ele O que faz com que Essas fases Tenham seus ambientes Ainda mais aproveitados Dando um pouquinho Mais de duração Inofensiva Pra sua experiência Então As fases são incríveis Tem que ter Alguma coisa Que não é boa Nesse jogo Não é? Já sei Os bosses Os bosses Tem alguma coisa De errada com eles Não tem? Bem Os bosses Desse jogo Meio que Também São Praticamente Perfeitos Uma coisa Que eu tinha comentado Dos bosses Do Sonic Frontiers É que eles eram Bem desconexos Da sua gameplay normal Quando você estava Em Super Sonic Aquilo era uma gameplay Completamente diferente Do seu jogo base Apesar de aquelas lutas Serem muito boas Só que aqui eles Conseguiram fazer lutas boas Mantendo a gameplay base Do jogo Todos os bosses Desse jogo Sem exceção São muito bons Eles exploram Todos os poderes Do Shadow São dinâmicos Pra caramba E te dão E te dão liberdade Demais Uma liberdade Que você nunca Viu em nenhum Boss de Sonic Porque você tem Como derrotar os bosses De várias formas Diferentes Cada boss Desse jogo Tem pelo menos Uma interação secreta Que você não sabe Porque tem como Você explorar Praticamente todos Os seus poderes Em cada um deles E descobrir Alguma fraqueza nova Te dando uma liberdade Similar àquela Que você tem No level design Pros bosses Isso Isso não pode ser real Cara E todos eles São muito criativos De se enfrentar Talvez o Bio Lizard Seja o menos criativo Mas ele ainda é muito criativo Já que ele tem Aqueles braços De bolha gigante Que ele cria Aí tem o Metal Overlord Que se passa no oceano E você vai surfando Atacando ele Que acabou se tornando Um dos meus Top 5 bosses De Sonic Porque é muita Coisa dinâmica Acontecendo Tem o Mephiles Que o chão todo É de gosma E você pode usar Vários poderes diferentes Pra atacá-lo E aí o boss final Utiliza tudo Que você aprendeu Durante o jogo inteiro É muito divertido Nem os bosses Desse jogo Conseguem ser ruins Cara Como que eles acertaram Tanto Então Gente Eu nem tenho Muito mais o que dizer Eles Eles conseguiram Eles conseguiram Eles conseguiram Fazer um jogo Muito bom Do Sonic Isso não é um caso De que o jogo É bom Mas Não tem mas Ele só é muito bom A única coisinha Que eu posso reclamar É o fato dele ser Muito curto Mas se essa É a maior reclamação Que eu tenho Sobre o jogo Então pode ter certeza Que temos uma Obra de arte Nas mãos Shadow Generations É um dos melhores Jogos 3D Do Sonic É isso cara Eu não acredito Que eu estou dizendo Uma coisa dessa Eu não botava Fé nenhuma Nesse jogo E eu mordi Muito a minha língua Esse jogo É lendário Nós conseguimos Se a SEGA Conseguir manter Essa frequência De qualidade Nós teremos Um futuro Incrível Pela frente E se você Comprar Esse jogo Sem nunca Ter jogado Sonic Generations No passado Você vai ter A melhor experiência 3D Do Sonic O Sonic Generations E o Shadow Generations Juntos Pra quem nunca Jogou Generations Antes Vai ser uma obra De arte Eu prevejo Muita gente Considerando Isso aqui O jogo Favorito Deles Se nunca Jogaram Generations Anterior Então Deem uma chance Pro jogo Aproveitem Divirtam-se Podem ir com tudo Porque dessa vez Eu digo com muito orgulho Que nós vencemos E se você Quer ser mais um vencedor Ainda Você vai se inscrever Nesse canal E dar um like No vídeo Achou que eu não ia pedir Pra se inscrever Se inscreve Por favor Transcrição e Legendas Pedro Negri